Técnico em enfermagem, é morto a tiros durante um assalto na zona sul de São Paulo. Geison Gonçalves, 36 anos, voltava pra casa de moto, depois de um plantão em um posto de saúde, sabe onde? Paraisópolis, zona sul de São Paulo, região do Morumbi. Quando ele foi abordado por criminosos, ele tentou escapar, foi baleado nas costas. Veja comigo a reportagem. Muito abalada, de camisa preta, falando ao telefone, a esposa chegou sozinha ao Instituto Médico Legal na zona sul de São Paulo. Lá dentro, a vítima, Geison Gonçalves da Silva, um técnico em enfermagem de 36 anos. Quando foi abordado por dois assaltantes, que também estavam em uma moto, nesta avenida na zona sul de São Paulo. Os criminosos tentaram roubar a moto do técnico em enfermagem. O técnico em enfermagem tentou escapar dos assaltantes, mas foi perseguido pela dupla aqui pela avenida Guido Calói, na zona sul de São Paulo, até que um dos criminosos disparou contra as costas de Geison. O socorro foi acionado e quando os médicos chegaram aqui no local, ainda tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu. E quando a polícia chegou aqui na avenida, encontrou a mochila do técnico em enfermagem. Dentro, um carnê de pagamentos da motocicleta, avaliada em mais de 20 mil reais, que tinha sido comprada há pouco por Geison. A esposa diz que Geison sempre foi muito trabalhador e que ajudou a salvar muitas vidas. Atualmente, estava trabalhando em uma ala que cuidava de pacientes com Covid-19. Após o crime, a dupla de assaltantes conseguiu fugir. Um agente de trânsito que testemunhou o crime foi ouvido nesta delegacia do Capão Redondo. Imagens de câmeras de segurança da região podem auxiliar no trabalho da polícia. Agora, o caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil, que trabalha na identificação e localização dos criminosos.